DJ Rafi Zé, ó, é o brabo da putaria, putaria, putaria As menina da quebrada, de ponta a ponta, adere a massa Bafora o lança, na onda da bala, quando balança Esfrega a jaca, se rasgue mama na Marconi no Elipa Elas aprontam, se jaba fora, também já mama na VM nas casinha É o que consta, se jamarola, também já transa Balança e bafora, bafora e mama de chava e bola Marola e transa, tem tudo, vindo verde, balala O que consta, acende tudo, vindo verde, amarelo Balança e bafora, bafora de mama de chava e bola Marola e transa, tem tudo, vindo verde, balala O que consta, acende tudo, vindo verde, amarelo Porque os cria vive assim, o carro já vive assim, os moleque vive assim De treta em treta, comendo buceta DJ Rafi Z.O. é o brabo da putaria, putaria, putaria Nada quebrada, de ponta a ponta, adere a massa Bafora o lança, na onda da bala Quando balança, esfrega a jaca, se rasgue mama na Marconi no Elipa Elas aprontam, se jaba fora, também já mama na VM nas casinha É o que consta, se já marola, também já transa Balança e bafora, bafora e mama de chava e bola Marola e transa, tem tudo, vindo verde, balala O que consta, acende tudo, vindo verde, amarelo Mariana, balança e bafora, bafora e mama de chava e bola Marola e transa, tem tudo, vindo verde, balala O que consta, acende tudo, vindo verde, amarelo E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá? É o canal putaria dos fluxos, tá? É o canal putaria dos fluxos, tá?